Quaresma é tempo de respeito e sacrifício para alguns jovens católicos, a exemplo de Joeliz e Débora, que mantêm os costumes antigos e fazem penitência durante os 40 dias que antecedem a Páscoa. Para mim é uma forma de você se interiorizar mais e você saber que você não é escravo das coisas do mundo, que você pode deixar de comer alguma coisa, deixar de assistir alguma coisa, deixar de viver algo para poder se interiorizar mais e poder sentir mais o que Deus quer falar para você na sua vida. Débora faz penitência há seis anos e desta vez a estudante irá abrir mão de tomar refrigerante. A penitência é uma forma de agradecimento a Deus por tudo que a gente vem recebendo a vida inteira e é uma forma também de agradecimento por Ele ter passado 40 dias no deserto, é uma forma de reconhecimento, no caso, por Ele ter passado esses 40 dias no deserto, para a gente fazer. O mínimo que a gente pode fazer é estar arreglando de alguma alimentação. Joeliz irá dedicar mais tempo em oração. Quando a jovem vai para a faculdade, ela aproveita o tempo que fica no ônibus para rezar. Oração em todo momento da vida, a gente tem que aproveitar para orar. E eu vi que no momento de ônibus, que é o tempo que eu vou daqui de casa até a faculdade, é o tempo certinho para eu conseguir rezar um terço, fazer a contemplação dos mistérios certinho. Então, eu aproveito esse tempo para poder estar mais perto de Deus. Para as estudantes, a quaresma é tempo de oração e penitência em recompensa ao amor de Jesus Cristo por nós. É o mínimo que a gente pode estar fazendo por Ele. Obrigado. 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 Obrigado.